Dia Feliz, sem uma bichinha dessa aqui, não é da pra continuar fazendo projeto de restauração dos meus dioramas antigos, então eu pensei, caraca velho, preciso muito de uma mini retífica, preciso muito, preciso muito! Não é uma fortaleza da Dremel, a Dremel tem alguns modelos e tal, que são categorias maiores e tal, mas para o que eu quero isso aqui está impecável, certo? Se você quer trabalhar com modelismo e paradas pequenas, miudinhas e tal, e você está também querendo economizar, é isso aqui. Estou bolado, porque comprei, comprei aí numa loja e assim que chegou eu fui ver um link aqui e lá na Leroy Merlin estava R$50,00 mais barato. Ah, droga minha, mas enfim, gente, um acessório muito legal aqui para quem quer fazer vários tipos de trabalho, tipo de artesanato, gravação e tudo mais, ou fazer um polimento, enfim, fazer algumas funções que ela tem. Essa daqui, ela vem com outros acessórios, outros acessórios bem legais, para polir, para cortar, para fazer escariação, não sei como é o nome do negócio que faz, mas enfim, tem tudo escrito aqui, talhado, gravado, polido, lixado, esculpir, gravar, não, isso aqui já é português, esculpir, gravar, polir e lixar. Inclui essas paradinhas aqui, né, esses acessórios aqui. Não sei muito, procurei bastante coisa aí no YouTube, não tinha nada assim que tipo, o cara é completo, completo, então cara, vou tentar dar uma explicação legal. Ela é bem potente para o padrão dela, né, ela vai de 5 mil a 22 mil RPM, né, que são rotações por minuto. Eu não faço a menor ideia do que seja isso na prática, mas vamos ver, né. Deixa eu ver como é que abre aqui. Deixa eu ver como é que abre, eu sou aquele que gosta de guardar caixa. Gosto de guardar caixa, porque aí se amanhã eu quiser vender, ah, tá novo na caixa, pouco uso, papapá, mas é, só o bem que eu dou a dor. Gente, como é que abre isso? Ah, tem uma colinha aqui, ó, 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 ó aqui, ó, que nojeira, lindo, lindo. Podia vir no estojinho, né? Ah, vamos lá. Ah, que gracinha. Ah, eu tô levemente apaixonado por você. Manual de instrução, né, tudo aqui bonitinho, papapá, como de praxe. Agora ela vem com a tomada, né, que eu achei que fosse até aquela de estilo americana, mas graças a Deus é brasileira, assim, ser com três pinos que não serve pra nada. O fio é grande, cara, que legal. Vamos lá. Vem tudo no saquinho, é, pra uma, pra um produto com esse valor, tá. Não, tem que falar isso não, tem que falar mesmo, ó, podia ter vindo melhor, podia ser 50 reais, vem caprichado, mano, vem caprichado. Melhor coisa que tem, polimento, tá. Não é pra comer, não é pra botar na água, achando que vai inflar e virar um dinossauro. Vamos lá, esses aqui, provavelmente, isso aqui é pra escariar, né, pra fazer as gravações. A galera faz gravação em madeira, em vidro, em metal e tudo mais. Só não vai fazer na pele do seu amigo, tá, porque isso machuca. E tem esse daqui também, que é um parafusinho, ó. Isso aqui é pra você abrir um buraquinho de parafuso, né. Esse daqui é pra escariar, pra gravar. Essa, pega, pega. Isso aqui não precisa falar o que que é, né. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Já bate o olho e vê. É um cotonete. Canais, tô brincando. Isso daqui é pra lixar, né. E é uma lixa bem grossinha, bem legal. Provavelmente esses kits também da, de retífica, mini retífica, devem ver outros tipos de peças que sejam mais tranquilas, assim. Tipo, lixa mais fina, né. É, mas outro polidorzinho aqui, tá. Tô tudo ressecado aqui por causa do álcool, tá, gente, que fica bebendo muito. Ah, tô brincando. É o álcool lá que eu fico fazendo a lavagem das peças da impressão 3D. Isso aqui, pelo que eu pesquisei, é um Neuratron. Imagina, aquele que tem um nome muito bizarro. Esse daqui é tipo um mandrilzinho que você vai colocar aqui, ó. Só que esse daqui é o sobressalente. Talvez indique que, olha, esse aqui é muito frágil, vamos botar outro. Vamos ver, tomara que não tenha que trocar. Sou cuidadoso com as coisas, mas, né, às vezes o cara que fabrica não é tanto. Opa, cadê? Cadê? Aqui. Show. É isso aqui. A chave. Tão ouvindo o barulhinho de dreme? De dreme. Tão ouvindo, ó. Ai, agora é dentista. Agora é dentista isso aqui, hein. Ai, meu Deus do céu. Evita fazer isso aqui com boca aberta, porque tu vai linkar direto no dentista, naquele canal chato. Nossa, aqui. Abelhinha. Bem, não dá pra... Precisa ser um gênio da lâmpada pra você ver que aqui liga, né? E aí, você vai aumentando aqui, ó. Vai até o 5. É isso. Agora vamos ver, devagarzinho, como é que ele lixa. Vamos botar bem... Fraquinho, mas vamos... Vamos logo no modo porrada, né? Ai, sim, porra. Poeirinha, hein? Poeirinha, hein? Pô, a resina faz muita poeira. Tem um negócio muito interessante também. Eu devia usar óculos aqui. É que é o seguinte. Se você forçar muito o motor, ele trava. Vamos botar no máximo agora? É, vamos lá, minha belezinha. Vamos botar aqui pra vocês verem. Bem, podia ter um botão pra inverter. Porque ele gira pra cá. Então ele faz com que a poeira seja jogada pro olho. Mas enfim, iniciante, né? Acabei de pegar a parada. Uma coisa que eu queria ver é como é que ele tira essas marcas de suporte. Daí eu não vou colocar tão forte, não. Vou botar aqui 3. E vamos ver como é que ele funfa. Cara, tirou bastante as pontinhas que eu vi, né? Depois eu vou passar aqui esse polidor pra ver como é que ele fica. Se ele dá alguma nivelada. Vamos lá. O que era será essa partezinha aqui, ó? Vamos lá. Tem ali no fundinho ainda. Segurar por aqui, ver se por baixo eu consigo fazer pra vocês verem. Ah, perfeito. Caraca, perfeito não, né? Tem umas paradinhas aqui, né? Mas enfim, vou ver como é que ele fica com essa... Com essa televisãozinha aqui. Vou passar a lixa, mas é porque esse daqui ele tem essas reentranças meio... Aqui dentro da quina, saca? Aí eu vou melhorar. Acho melhorar. E aí? Hum... Vamos ver se ele vai funcionar para esse daqui, se ele vai tirar. Vamos lá. Está pulindo bem, mas está mais forte. Ambos não eram �usas da história. B him. Como processo de brainstorm para o tempo todo? Sim! Você que foi a melhor coisa, viu o cara? A grande diferença Tem umas pontinhas aqui que ainda não tirei Mas Só pra fazer um sample, né, mano Vamos ver aqui em cima Bem legal Ficou bem legal Tá ruim, né? Melhor fazer aqui mesmo Ainda tem umas marquinhas aqui Mas é o que também, tipo Foi só pra ir demonstrando, né, cara Uma coisa que eu tô louco pra fazer Mas eu vou fazer a maior cagada aqui É começar a mexer Desmontando o meu diorama Acho que é agora, hein É isso Bem Esse aqui É o Dremel Estilo, né Style Style Plus, né Estilo Plus Gostei muito É evidente que tem outras ponteiras dessas aqui Pra facilitar Alguns tipos de serviço Pra ser mais específico pro seu trabalho Assim, sacou? Uma chavinha Uma chavinha Uma ponteira Um polidor Tem algumas coisas que eles cortam também Só que esse kit que eu comprei aqui Como eu tava Coisa de grana, né? Meio ruim de grana Eu peguei o que tem só uns acessórios Mas, cara, super recomendo Acabei de conhecer Já tô apaixonado É uma gracinha, velho É muito pequenininho Aqui Tamanho de uma talalaca Tamanho de uma talalaca É isso Agora Vou fazer o vídeo Testando o Dremel Aqui No meu diorama Pra ver como é que vai ficar Essa próxima pegada É Se inscrevam no canal Não se esqueça de Seguir os nossos parceiros E é isso Até o próximo episódio Primeiras impressões Transcrição e Legendas por Quintena Coelho